Donk, Donk, Donk. Só se fala desse player de 17 anos e bateu recorde de hate aí na época atuais. E além disso, ele bateu outro recorde, que é ganhar um campeonato, Tair S, com apenas 17 anos. Mano, insano o que esse cara tá fazendo. Tá destruindo tudo, todos os jogadores que ele tá encontrando na frente. Spray, insano, one taps. Mano, o que esse cara tá fazendo? Então no vídeo de hoje, resolvi baixar a CFG dele, descobrir o que tem dentro dele, utilizar a mira, utilizar o mesmo mouse dele, resolução pra saber se realmente está pegando a CFG do Donk. E aí, o que vocês acham? Vamos testar esse conjunto aí pra ver se vai dar efeito no vídeo de hoje. Então não se esquece, se inscreve, deixa o like que eu vou trazer muito, muito vídeo desse estilo. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Mira do Donk, resolução do Donk e mouse do Donk, hein galera? Vamos ver o que vai dar. Pegou, hein galera? É o malzinho do Donk, pegou! Meu xixi não está funcionando, acredita? Só? Posso dar um cara real? Até. Ah Uh, vambora rapaziada, vambora Boa Uh Só HS Essa mira do Dunk é muito boa, galera Meu Deus do céu Nossa senhora Ah Nossa senhora, a revolution Massou Graças pro bar Três Três Atual Bom Ana Gamers Club Meu amigo Tocado Os caras tão rindo Será que tu acha que eu tô agitando? Quase morri Nossa, spray do donk Spray do donk Sprayzinho do donk, hein? 19 kills no half, hein, rapaziada Estilo donk ou não? Nossa, penei Penei muito Por que você foi pro meio, chocro? Ué, por que o cara fez isso? Nossa, amassaram pelos claves Peguei um Dois Dois Ah, o cara tá abrindo com o Flash, mano Peguei um varão Ah, ele me viu Pô, smokezinho Meio, meio, dois Eita, cheita aí KKK, cheita aí, moleque Você é ruim Não, por que você tá pulando? Boa, chocro Acabou Nocro amassou Nem vi na tela dele Cara, o cara tá me chamando de cheater, velho Bebe, bebe, bebe Que isso, Link? Isso aí tá mole, né Evoluxo Boa Evoluxo, eu quero muito Tá igual eu Tá gostoso Esquina Ai, meu Deus Pobre nasal Isso aí é quatro varões Ó Ó Ó Ah, o Link, o Link É o FNX? Não é possível, velho Um 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 Luxo Luxo O nome dele Eita Ah, escuro baixo Entendi, não Falem Falem Bombe Bombe, bombe É bom Meu time é muito bom Meu time é muito bom 23 kills 23 23 Para 12 Aladonk, galera Ou não Esses caras me chamaram até de cheater, velho Doncado 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 E aí, galera Curtiu o vídeo? Não se esqueça Se inscreva aqui no canal Deixe seu like Para fortalecer E comenta aí Um próximo player Que eu posso trazer Utilizando aí a mesma mira do cara A mesma configuração Do pro player Fechou? Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau Tchau